Cada vitória deve ser comemorada, principalmente quando se trata de beneficiar a população. Nosso portal da transparência, por exemplo, foi avaliado com selo ouro, índice de 90,71% pelo Programa Nacional de Transparência Pública de 2022, nos colocando em primeiro lugar no Nordeste e sétimo no Brasil. Também reduzimos valores em contratações, sem prejuízo na realização dos serviços públicos, ato que resultou na economia de R$ 313 bilhões no orçamento do Estado, permitindo ainda mais investimentos. Já na criação de empregos formais, segundo o Estado do Caged, somos o primeiro do Nordeste e o sexto país. Temos a maior alta proporcional entre janeiro e outubro. Pela décima vez deste ano, tivemos um crescimento de portos de trabalho. Transparência, economia, manutenção dos serviços, geração de emprego e muito mais. E esse é o nosso governo, sempre a serviço de todos os maranhenses, com olhar especial aos que mais precisam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto